Fala pessoal da Pegni, aqui é o Onísio Leal, sou co-fundador da AppTrack. Eu estou aqui em São Francisco, num evento da Singularity University, Singularity Global Summit. Eu recebi a missão de ser o repórter especial da Pegni aqui durante esses três dias. Eu vou estar postando para vocês alguns conteúdos aqui na página da Pegni sobre os principais assuntos que eu estou vendo aqui. Eu já queria comentar com vocês um assunto que foi motivo de discussão hoje de manhã, que eu acho muito interessante a gente estar afinado com isso. Como ser um líder exponencial? Hoje a gente viu que existem quatro habilidades, quatro características muito fortes que líderes exponenciais possuem de empresas, a gente pode ver empresas que têm esse crescimento exponencial ao redor do mundo. Os líderes exponenciais precisam ser inovadores, eles precisam ser tecnologistas, eles precisam ser futuristas e precisam ser também causadores de impacto. Desenvolvendo cada uma dessas habilidades, a gente consegue melhorar em uma escala muito maior nossas empresas, nossos negócios, nossos produtos e de fato criar algum tipo de impacto para ser relevante no que a gente está fazendo. Então essa é a primeira dica que eu vi assim, logo na abertura do evento, a importância de você ter, desenvolver na medida possível essas quatro habilidades dos líderes exponenciais. Deixa eu só dar aqui, aqui nesse espaço eu estou, está acontecendo uma feira de expositores aqui da Seguridade, só produtos inovadores com potencial de inovação muito grande. E tem alguns brasileiros aqui também, depois eu vou fazer um conteúdo com alguns brasileiros para falarem para vocês também. Beleza? Então é isso, abraço!